Fala, galera! Fortaleça o nosso canal, curta, comenta, compartilha. Deixa o joinha, não esquece o sininho. Toda quarta-feira, 19h, nós estamos aqui com um episódio novo. Filho de peixe, peixinho, é? Você acha que você, por ver o seu pai entrando na política, você ficou meio assim, pô, interessante isso, eu posso... Porque a gente ouve muito do político o seguinte, que a política é uma ferramenta pra mudar a vida de outras pessoas. Você viu isso nele? Esse modelo nele falou, pô, é isso que eu quero pra mim também? Cara, assim, a nossa vida, eu acho assim, ninguém chega a vice-prefeito depois de uma eleição de vereador à toa. Tem que ter trabalhado muito. E ainda fazer o filho mais votado da história de Búzio, ele sendo o mais votado, com duas pessoas diferentes, que ele é uma pessoa idosa de cabelo branco e eu, um jovem tatuado, então são duas comparações muito diferentes. Ainda mais numa sociedade que a gente vive de hipocrisia o tempo todo, das pessoas julgarem a gente pela nossa cor, pela tatuagem ou pela forma de falar, né? Então, isso era um assustador, porque, na verdade, eu sempre gostei de ficar nos bastidores, eu gostava de coordenar campanha, eu gosto de segurar a corda, ir pra rua, montar estratégia, entendeu? Ir lá arrancar a bandeira do parceiro, ter confusão, eu sempre gostei muito disso. E aí eu tava preparando o meu irmão pra ser... Preparando o time da gente. É isso. Eu tava preparando, a gente tava preparando o meu irmão pra ser o vereador. E aí, aqui eu não posso esconder disso, ele faleceu tem quatro anos atrás. Ele deu um mau sudo dentro do meio da prefeitura, deixou duas filhas, e aí faltava muito pouco tempo pra filiar no partido. E aí a gente sentou, meu pai sentou, a gente não tinha cabeça pra isso, e eu falei assim, cara, eu conversei com Deus e falei, eu não vou ser candidato à toa, eu vou ser pra ser diferente, eu não vou ser. Senhor, eu quero uma resposta. E aí me filhei no partido, pandemia... Isso quanto tempo pra eleição? Isso, 22 dias. Caramba, em cima do laço. Eu era coordenador da policlínica da saúde, eu que acabei com a fila de saúde, em buzes, coordenei todos os modos médicos de família, aquela coisa toda, sempre gostei de ajudar. E aí quando eu andei na rua, aí as pessoas falavam, ó, tô sabendo que você vem candidato, hein? Conta comigo. Eu falei, senhor, mas eu não falo isso pra ninguém. Tô entendendo. Aí passava na rua, o pessoal, ó, me falaram, hein? Conta comigo, hein? E aí eu, caramba, então isso foi uma resposta que eu tive de Deus ali. E aí concorri, ganhei as eleições, e quando você fala de mudar a vida das pessoas, meu pai foi um vereador muito ativo, né? Ele atendia toda quarta-feira, projeto pra caramba. Então ele conseguiu crescer muito na política. Hoje, por exemplo, em buzes, hoje eu costumo dizer isso, que é muito forte o que eu vou dizer. Mas hoje a pessoa que não tiver Miguel do lado não ganha eleição. Pelo nome que ele tem, pelo respeito que ele tem. Ó, liga pro Miguel, chama ele pra cá pra te chamar. Pelo carinho que ele tem com as pessoas. Um cara de palavra, um cara correto. Um cara que não tem vaidade. Um cara que sabe se portar no lugar dele. Então isso é muito bacana. E aí quando eu ganho as eleições, eu segui a mesma linha dele. Eu atendo toda quarta-feira do mesmo jeito. Ele sempre me ensinou uma coisa. Rafael, tem três coisas que o político não pode deixar de ter. Palavra, posicionamento e lado. Você pode ser amigo de todos, mas você tem que ter lado na política. Você tem que ter posicionamento, você tem que ser de palavra. Se você não tiver um desses três requisitos, você vai ter uma vida curta na política. Então nós ganhamos as eleições e eu sigo o exemplo dele. E através do mandato dele e do exemplo que ele tem, primeiro dizer que eu tenho uma mãe maravilhosa. que sempre me deu tudo para mim, para o meu irmão, apoio em todos os momentos. E eu segui o meu pai nessa visão. E hoje, se eu te falar um pouquinho das leis que eu tenho, você vai ver o quanto é prazeroso. E foi o que você falou. A política é a maior arma de transformação na vida das pessoas. O que mata hoje é a politicagem. E hoje, se eu te falar um pouco de transformação na vida das pessoas.